E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui onde eu moro, no meu apartamento. Gostar um pouquinho do bairro. Vou levar você lá no Ross, que tem de tudo, né? O mercadinho. É uma loja. Vamos lá, né? Olha os carrinhos aí, ó. BMW, Jaguar, outra BM. Aqui é da hora. Piscina tem tudo. Olha lá o Mustang, ó. Aí estoura, hein? Estão dando azul. Vou mostrar, viu? Se a viatura tá ali. Aqui mora os policiais. Tá ali escondida. Camuflada, né? Da hora, né? Esse filme. Bora lá. Vamos com a polícia ali, ó. O xerife. Da hora, né? Olha o zeta ali, ó. O cara nem sai com esse cara aí. A moto é em pau. Bem louco, né? 370. Olha os Starbucks aí. Atravessar a rua, ó. Aqui ali tem umas lojinhas também. Olha lá. Olha o pretinho aí. Tranquilão. Aqui é a entrada. Pizzaria. Tudo fechando também já 10 horas da noite. Olha o bagulho de sushi ali, ó. Do brinco, tofu. Do outro lado tem mais lojinha ali. Tem aquela loja de desconto lá, que é a mesma coisa dessa. Só que a desconto é mais barata. Só que a gente vai na mais cara. E o que será, né? Se essa aqui é mais cara. É que lá tá fechado já, né? Tudo. Sapato, aí é. Efeitos. Bora lá. Vai ter os perfumes, ó. De marca. De nove dólares. Olha aí. Um monte de coisa. Olha a bolsinha. Um monte de coisa. 168. Caramba. É o mesmo bagulho de marca, né? Sandalha. Tem tudo. Mulherada. 40 dólares. 40 dólares. Tá com desconto, sei lá. As roupinhas de bebê. Os efeitos. Tá pra fechar o povo bagunça mesmo. Joga tudo no chão. O bagulho de pet aí, ó. O bagulho de pet aí, ó. O bagulho de pet. O bagulho de pet. O bagulho de pet. Tchau! 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 Olha os quadros Esse negócio parece à noite Isso é legal hein Olha os bagulho para colocar copo, cervejinha Escolhador de pratos Olha os bagulho aqui, compro, mano Olha os bagulho aqui, 6 dólares Olha os bagulho aqui Olha os bagulho aqui Olha a carne Olha as tablas diferentes Bem louca Os tapetinhos Olha os enfeites Espero que essa música não venha atrapalhar, né? Já está atrapalhando Tem a parte de homens ali, tênis E lá para baixo tem uns negócio tipo eletrônicos Olha os tênis aí Tem tênis de marca Sem mais rebuca Olha 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 É isso aí galera Finalizando o vídeo aí Que Muita música É molhada Vamos ver Vamos baixar a música Olha o tamanho desse knife, mano Vixe Número 50 Isso é louco Quanto tá? 25 dólares Olha 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 a galera Quero ficar por aqui mesmo Bermudão, caramba E esse daqui tem que ser gordo, hein? Mais gordo que eu ainda Mais gordo que eu ainda É, é isso aí Se inscreve no canal, deixa o seu like E analisar que eu vou ver minhas coisinhas aqui Oi Olha o tamanho Olha Misericórdia Tchau